Fala galera, Angelo Sampaio aqui, canal comentando a polêmica BBB dúvida Segundo portal aí, Bonin está na dúvida entre manter Tadeu Schmidt ou repatriar o Thiago Leif para apresentar o BBB 24 Segundo fontes aí, Tadeu Schmidt não vingou no BBB, apesar da ótima apresentação dele no BBB 22 Mas nesse BBB 23, a galera na internet o acusou de tentar favorecer a galera do quarto deserto Mas sinceridade, isso é só especulação, tá? Eu acho que o Tadeu fez ótimo trabalho, tanto no BBB 22 quanto no BBB 23 É que a galera escolhida a participar do programa não ajudou muito, ou seja, era uma galera muito fraca E tem mais, Boninho disse que vai ter novidades no BBB 24 Além do grupo Camarote e do grupo Pipoca, vai ter um terceiro grupo Mas ele ainda não revelou que grupo será esse Ou seja, vamos aguardar porque tomara que vingue, né? Porque esse BBB 22 e BBB 23 foi muito ruim, foi muito fraco Bom galera, é isso aí, me segue Qualquer novidade sobre o BBB 24 eu trago aqui Fui Tem mais, hein galera? Esqueci de dizer A galera na internet está pedindo uma mudança no sistema de votação do BBB 24 Isso por quê? Para quem peça injustiças como aconteceu no BBB 22 e no BBB 23 A galera quer que mude a forma aí Talvez colocar o CPF quando for votar para ter apenas um voto por pessoa Sinceramente, eu acho que isso não vai dar certo Porque o BBB quer bater recorde de votações Então se botar apenas um voto por pessoa Nunca mais ele vai, por exemplo, conseguir bater a marca de mais de um bilhão de votos Como aconteceu lá no BBB do paredão entre Manu e Prior Então galera, esquece de sair porque não vai rolar Um grande abraço a todos, me segue aí Fui